Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com o site de informações TV Foco, aos 71 anos de idade, Glória Maria será afastada da Globo por tempo indeterminado. Após a pandemia do Covid-19 chegar à fase vermelha no Brasil, o canal decidiu afastar a jornalista do trabalho. A veterana faz parte do grupo de risco da doença. Por causa disso, vinha gravando algumas passagens do Globo Repórter do jardim de sua casa. Porém, para evitar qualquer exposição à nova doença, a emissora decidiu tirá-la da atração. Enquanto isso, Sandra Annenberg, a ex-apresentadora do jornal Hoje, deverá ficar sozinha à frente do Globo Repórter. Pelo menos durante as próximas semanas, ela aparecerá sem a companhia de sua parceira de trabalho. Deixe o seu comentário aí embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.